Eu convido a Maria Inês Turazzi, por favor. A Maria Inês Turazzi é historiadora, graduada pela Universidade Federal Fluminense e doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora associada ao Laboratório de História Oral e Imagem do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Entre 1984 e 2014, trabalhou no Ministério da Cultura, Ibram e FAM. Como pescador visitante, trabalhou no Departamento de Fotografia do Museu Carnavalet, em Paris, em 2001, e realizou pós-doutorado na Faculdade de Ciências e Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa. Seu último livro, Oriental, Hidrografia e a Fotografia, narra a história de expedição que trouxe à América do Sul, a dagliotipia. Obrigada, Maria Inês. Ela vai falar do palco. Bem, eu vou falar daqui porque eu estou muito resfriada e acho que daqui eu falo melhor. Eu vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, antirracista, tenho cabelos ainda naturalmente negros, apesar da idade, e tenho uma dificuldade respiratória que está ainda muito pior para ser resfriada. Então, vou pedir um pouco de paciência aí de vocês. Sim, bom, eu queria agradecer o convite para esse evento e dizer que é uma alegria muito grande estar entre tantos colegas de tantas épocas, mas especialmente poder conviver durante esses dias com duas pessoas que foram muito importantes para eu estar aqui. uma, o Boris Consoy, e nem é tanto pelo texto do Florence, mas pelo livro Origens e Expansão da Fotografia, publicado no início dos anos 80, que foi muito determinante para eu me interessar em estudar fotografia. E a outra pessoa, o Grant, que, em 1985, foi ao Rio de Janeiro, no Seminário Internacional sobre Preservação Fotográfica, e deu uma palestra fantástica sobre da gayotipia. E eu cheviava o arquivo histórico do Museu da República e fiquei muito encantada e resolvi estudar fotografia. Bom, eu ganhei dele um dos maiores presentes da minha vida, que foi um da gayotipo feito por ele, em Paris, do mesmo lugar onde o Daguerre também fez um da gayotipo. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui, podendo falar para vocês dois um pouco do que eu aprendi com vocês. Bem, esse convite é também um desafio, porque o Milar disse que nós somos duas estudiosas do Florence, mas, na verdade, eu não me considero uma estudiosa do Florence. Eu estudei um pouco o Florence para esse livro sobre o oriental e a fotografia, e acabei resolvendo publicar um artigo sobre o Florence, porque encontrei em Paris uma documentação inédita do Florence, e que eu achei que devia socializar e aprofundar a análise dessa documentação. Esse artigo foi publicado nos análises do Museu Paulista em 2008. Bom, então, esse artigo que eu publiquei nos análises do Museu Paulista já tem 15 anos. e 15 anos, naquela época, o que eu pude ler do Florence, eu encontrei no livro, nos textos do Boris Kossoy. E hoje, 15 anos depois, tem um acervo fantástico à disposição no site do Instituto, tem uma transcrição fundamental do Amides Arts, do Thierry Thomas, com quem eu tenho trocado uma correspondência e conheci aqui esses dias, e que foi um divisor de águas. É um divisor de águas para quem quer estudar o Hercule Florence. Então, estar aqui é uma oportunidade, mas é também um grande desafio, porque muitos aqui são, de fato, grandes estudiosos do Florence. Então, essa aí é a documentação... Desculpa, essa aí é a documentação que estava lá em Nantes, nesse Centro de Arquivos Diplomáticos, que é onde tem toda a documentação consular francesa, dos consulados da França espalhados pelo mundo. E essa documentação é a documentação sobre a poligrafia, que o Florence enviou, através do embaixador francês, para a França, tentando obter um reconhecimento dessa sua invenção. Bem, as memórias de inventores e o seu enquadramento pela história, elas nos remetem a temporalidades que podem parecer muito distantes, mas, na verdade, elas iluminam questões ainda muito atuais sobre a arte de inventar, uma expressão empregada pelo Florence que eu gostaria de discutir aqui. os dilemas em torno da criação e legitimação dos inventos no mundo capitalista, aprendizado, expertise, publicidade, proteção, reconhecimento, estão presentes nos manuscritos do Florence, conectando o local e o global, mas também o passado, o presente e o futuro. Esse mesmo futuro que agora nos assombra com as novas ferramentas da inteligência artificial. Versado, o Florence foi especialmente prolixo sobre a arte de inventar e viu a si mesmo como um amigo das artes, como eu me referi ao título de um dos seus manuscritos, que agora a gente pode ler graças a essa transcrição do Thierry. Aqui é um dos trechos desse manuscrito e de um dos seus manuscritos onde ele usa a expressão a arte de inventar junto a uma reflexão de natureza epistemológica e existencial, que também pode ser lida como uma lição para si mesmo. Ele diz, não pense jamais que uma boa ideia possa ser estéreo porque um obstáculo se opõe ao seu desenvolvimento. Eu acho que essa frase, de certa forma, resume toda a história do Fluence, a história em vida e a história na posteridade. Ao longo de toda a sua vida, o Fluence refletiu sobre essa questão e muito consciente dos desafios culturais e tecnológicos do seu tempo, aos quais se somavam dificuldades específicas da prática inventiva no Brasil oitocentista. A arte de inventar era uma espécie de equação semântica e filosófica presente nas ideias do filósofo alemão Gottfried Leibniz, espero ter pronunciado direito. Ele é de... Eu botei aí as datas. matemático, jurista, diplomata, musicólogo, bibliotecário e inventor, ele pertencia à rara linhagem dos polímatas, aquelas pessoas que sabem muito sobre muitas coisas, exatamente como Florence. Leibniz nasceu, estudou e viveu a maior parte da vida em Leipzig, na Saxônia, mas também morou em Londres e Paris, onde sua erudição foi amplamente reconhecida pelos contemporâneos. O Leibniz deixou numerosos escritos sobre os fundamentos do método científico, a matemática e a metafísica, além de formular uma doutrina do espírito universal discorrendo sobre o entendimento humano, a arte de viver e a arte de inventar. aqui tem um retrato dele e a folha de rosto das obras, de algumas de suas obras em edições francesas do século XIX. Ele escreveu também um discurso sobre o método da certeza e a arte de inventar para acabar com as disputas e fazer grandes progressos em pouco tempo. A lógica inventiva defendida pelo Leibniz estava associada na concepção, estava assentada na concepção de uma linguagem universal que pudesse comunicar perfeitamente o pensamento humano e o conhecimento de todas as coisas, de modo que a formação dos vocábulos e os sentidos atribuídos às palavras e às imagens deviam integrar a ciência da descoberta e os métodos de inventar. para um inventor como Florence, o apreço pelos dicionários especializados representaria justamente um dos alicerces da arte de inventar. Em todos os seus experimentos, como sabemos, é perceptível o valor atribuído à formação das palavras que melhor traduzissem e legitimassem os inventos. zoonfonia, autografia, poligrafia, etc. Bem, então, voltando... Não, não, para trás. Aqui. A gente estava falando do Leibniz e uma das referências ao Leibniz no Florence encontra-se numa carta que ele escreveu em 1862 para o Charles Tonnet. O Auguste Marie Charles Tonnet, como todos sabem, era o filho mais velho do Nicolas Antoine Tonnet. e ele havia lutado nas guerras napoleônicas em Leibniz antes de chegar no Brasil com a família, com a missão artística francesa. Literato, jornalista e tradutor, o Tonnet colaborou com o Jornal do Comércio e outros e alguns periódicos franceses do Rio de Janeiro, onde ele defendia ideias liberais e a abolição da escravatura. e ele era um dos grandes interlocutores do Florence. Em 1862, o Tonnet estava às voltas com a publicação de um manual de agricultura e a edição ilustrada de um guia turístico, tido como o primeiro do gênero escrito e impresso no Brasil, antes mesmo do guia da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, esse guia de Petrópolis. o Major Tonnet, como ele ficou conhecido, foi uma das pessoas a quem o Florence expressou suas ideias sobre a arte de inventar no texto autobiográfico Inventor ao Brasil. L'Inventor ao Brasil. O Florence se endereçava ali ao amigo um testemunho circunstanciado de todas as suas atividades e desilusões até então. As experiências de Gutenberg e Leibniz ilustravam essa sua argumentação sobre as compensações ou não da arte de inventar. Vou passar um pouco para... Não vou me deter nisso, não. em vários manuscritos, além do Leibniz, o Florence menciona pensadores como Voltaire, Rousseau, Volney e outros, referências intelectuais comuns aos homens cultos da sua época. Desde a segunda metade do século XVIII, muitas ideias e imagens sobre a arte de inventar tinham sido disseminadas pela Enciclopédie de Diderot e d'Alembert. E não custa lembrar que a obra mais emblemática do iluminismo francês foi editada entre os anos de 1751 e 1772 com uma tiragem de 4.250 exemplares, sendo 17 volumes de texto com 71.818 artigos mais 11 volumes de ilustração com 2.885 imagens. O contexto semântico das palavras invenção e descoberta desde então esteve marcado pelas concepções e imagens ali apresentadas. E ontem o Grant comentou sobre esse contexto semântico da palavra invenção e descoberta. Foi D'Alembert quem escreveu o verbete descoberta, um fenômeno filosófico segundo o enquadramento da época. A palavra podia ser atribuída a tudo que fosse novo nas artes e nas ciências, mas só devia ser aplicada ao que fosse também curioso, útil e difícil de realizar. D'Alembert concluía as descobertas menos consideráveis chamam-se apenas invenções. Luiz Jacur, um dos autores mais prolixos da enciclopedia, escreveu o verbete invenção e atribuiu o sentido geral da palavra a tudo que se encontra, inventa e descobre como útil ou curioso, tanto nas artes e nas ciências como nos ofícios. E acrescentou, esse termo é bastante próximo de descoberta, embora menos brilhante. Inventar era menos brilhante do que descobrir, porque as experiências, as adaptações, as trocas, os ensaios e os esforços cotidianos do inventor, assim como os métodos de concepção técnica e as contingências da inovação eram pouco compreendidos e valorizados pelo mundo científico da época. Aqui também é preciso sublinhar uma outra questão semântica relacionada à arte de inventar ao longo dos anos dos 800. A crescente ambiguidade em torno da palavra inventor. O vocábulo de origem latina foi incorporado ao léxico italiano no Renascimento, sendo logo introduzido no francês, inglês, mesmo no inglês, espanhol e português quase sem modificações. Como substantivo, inventor é aquele que inventa, é o autor de uma coisa nova e, nesse sentido, está associado à ideia de ser o primeiro e às noções de individualidade, genialidade e espírito luminoso. Como adjetivo, a palavra qualifica a faculdade criativa e engenhosa de alguém. Quem inventa é inventivo, mas também é fantasioso e imaginativo, capaz de imaginar explicações e falsear argumentos, diziam e ainda dizem os dicionários. De modo que a vulgarização do vocábulo inventor também trouxe consigo a disseminação de qualidades positivas e negativas na figuração de um tipo social cada vez mais comum. O Florence, como outros inventores do seu tempo, teve que lidar com as ambiguidades, com essas ambiguidades no aprendizado das competências exigidas de um homem de invenções para o enfrentamento das necessidades e dificuldades que se colocavam no seu caminho. Aqui, só, pera um momento. Eu esqueci de comentar. Essas são imagens da enciclopedia que agora está toda digitalizada e disponível a facsímile na internet. Outra maravilha também do mundo digital. Em um dos seus manuscritos, florence resumiu assim a sua própria motivação como inventor. Procuro resolver um problema cuja importância todos sentem. Essa frase está nos seus ensaios sobre a impressão pelas notas de banco por um processo inimitável. antiga. A relação entre necessidade e inventividade é antiga e aparece em muitas culturas e textos filosóficos desde a Grécia antiga. Quem não conhece a frase de necessidade é a mãe da invenção. Essa frase tem uma origem um pouco controversa no Platão, mas não vou discutir aqui. O tema também inspirou um dos principais ensinamentos do projeto pedagógico russoniano. Para Russon, a única obra que o jovem Emílio devia ler antes dos 12 anos era a história do Robson Cruzoé, personagem que também seria uma fonte de inspiração para o Florens. Emílio deveria se identificar com o Cruzoé para confiar apenas em si mesmo diante de todas as suas necessidades e dificuldades. Na visão do filósofo, o jovem devia imitar a experiência do viajante solitário, abandonado à própria sorte para que a necessidade determinasse o seu aprendizado e as suas criações. Anos depois de muitos deslocamentos por terra, rios e mares, entre os quais a viagem pelo interior do Brasil na expedição Langosdorff e a dura constatação das carências e dos problemas existentes no Brasil, Florens já adquiriram a exata noção do quanto uma necessidade podia se tornar imperativa, levando o indivíduo a buscar maneiras de enfrentá-la para o bem da coletividade. sobre essa motivação ele afirmou eu inventei a poligrafia desencorajado por mil tentativas frustradas para não depender de uma prensa. A Yara já comentou aqui toda essa questão e ontem também foi falado. Nem depender de nada que fosse caro, pesado ou volumoso, porque minha própria posição me fazia sentir a necessidade de colocar a impressão ao alcance de todos. Outro exemplo desse aprendizado do Florens são as suas observações sobre as estradas. Por isso eu coloquei essa imagem aí, mas isso é um tema que eu ainda estou começando a estudar. As viagens reais ou imaginárias e as experiências trazidas pela vida, pelos livros ou pelo convívio social alargaram o aprendizado e o amadurecimento do Florens na arte de inventar. Por isso mesmo, ele logo compreendeu o difícil paradoxo de muitos inventores do seu tempo. manter o segredo sobre o invento e ao mesmo tempo gozar da exclusividade sobre uma invenção que sendo útil devia ser do domínio de toda a sociedade. As primeiras patentes de invenção datavam do século XV e esse instrumento já estava institucionalizado na Inglaterra, berço do mais antigo sistema de proteção aos inventores. A legislação francesa relativa à propriedade intelectual dos autores de descobertas úteis foi instituída pelo governo revolucionário em 1791 e alguns países já seguiam esse mesmo caminho. O sistema, no entanto, oferecia poucas garantias na Europa e menos ainda fora dela. As falsificações, as cópias, as adaptações, além dos próprios inventos e das notícias dos jornais sobre esses inventos, agora corria um mundo com uma velocidade impressionante. Por outro lado, a hierarquia do mérito e o reconhecimento pelo esforço individual, duas concepções sancimonianas abraçadas pelos entusiastas da popularização do conhecimento tinham como contraponto certa descrença no espírito desinteressado de inventores e suas reais preocupações com o bem-estar de todos. O debate sobre a arte de inventar e as implicações sociais dos inventos inflamavam os jornais, as academias científicas e as associações profissionais de todo tipo, figurando também nas charges e nos textos literários da época. A gente viu ontem também na apresentação do Grant alguma dessas charges. Recentemente, não custa lembrar, esse debate também esteve na ordem do dia com a questão das vacinas com a epidemia da Covid-19. O aprendizado da arte de inventar representou para Florence naturalmente ir muito além das leituras filosóficas e do debate de ideias. Os manuais técnicos eram parte essencial desse aprendizado. Como outros homens de invenções, vivendo no exílio dos trópicos, ele teve que se tornar um autodidata polivalente, conjugando a leitura, a observação e a experimentação das práticas inventivas de outros inventores. Eu faço aqui apenas uma menção a isso, porque o Boris já nos apresentou toda a contribuição do Jacob Berzelius para os estudos e as experimentações do Florence, a exemplo de outros inventores e adeptos de processos fotográficos no século XIX. O cientista sueco, autor de um célebre tratado de química com edições e reimpressões em vários idiomas, é citado em diversas passagens do manuscrito de Florence, o segundo livro dos primeiros materiais. Isso aqui foi uma oportunidade que eu tive de visitar a coleção do Berzelius lá na Universidade de Linköping, na Suécia. Além da leitura, da observação e da experimentação, o exercício da escrita e da publicização das ideias através de palavras e imagens sobre os inventos por diversos meios e para diversos públicos também representava uma das tarefas intrínsecas artes de inventar para Florence e para qualquer outro inventor. Os jornais, no chamado século da imprensa, adquiriram um peso muito grande na divulgação e legitimação das invenções, tanto quanto na reputação de cientistas e inventores, amplificando as formas de reconhecimento e expondo conflitos de prioridade que consagravam ou não as suas criações. as disputas iam muito além das academias científicas. Era nessa habilidade de comunicação, portanto, que residia também a capacidade de enfrentar a complexidade dos meios de legitimação, comercialização e incorporação dos inventos na vida social, algo ainda muito atual. O jornal Lemusie Pourrie, ilustrando com ironia os tipos sociais da época, era um dos que ridicularizava a figura do inventor. É tratado como um sujeito de aparência irrisível, ideias mirabolantes e empreendimentos que não se concretizavam jamais, algo cada vez mais comum na sociedade industrial. O personagem é aqui identificado como um homem de projetos que leva debaixo do braço e em cada bolso de seu traje desajeitado uma infinidade de ideias e papéis à espera que a sorte lhe traga fortuna e reconhecimento. O debate sobre a paternidade de um invento priorizando a anterioridade de uns e outros sobre uma descoberta, além de colocar em segundo plano as formas de ensaio, experimentação e compartilhamento dos processos inventivos, também serviu para encobrir questões mais profundas sobre a arte de inventar no século XIX, como o colonialismo, o racismo e assim por diante. Nos Estados Unidos e em outros lugares, patentes, por exemplo, de escravos, inventos de escravos ou afrodescendentes não eram registrados nem reconhecidos. De modo que as formas de desprestígio dos inventores podiam até ser exívidas, mas também revelavam as desigualdades estruturais no reconhecimento e na valorização de inventores e seus inventos. A representação caricata do Lemusé-Porrir era bem distinta da celebração em texto e imagem de Arragó, por exemplo, um dos principais cientistas envolvidos na divulgação da Guerra da Guerra Órtima e foi um dos idealizadores da pensão vitalícia e da doação à humanidade desse invento. Não tanto só por um chauvinismo francês, mas porque ele era um homem de ideias que acreditava na ciência ao alcance de todos. ontem já vimos essa imagem aqui com o grande. Os jornais que trouxeram à Florença a notícia da invenção da Guerra de Pia e meses depois de sua chegada ao Brasil também foram os primeiros a lançá-lo publicamente na disputa pela prioridade da invenção da fotografia. A questão apareceu de forma explícita no Jornal do Comércio exatamente quando a da Guerra de Pia estava prestes a ser demonstrada no Rio de Janeiro e voltou ao jornal logo depois que o navio deixou a cidade com artigos do Florence. Essa expedição ao redor do mundo entre 1839 e 1840 é uma história fascinante que eu conto em detalhes em um livro publicado pelo Centro de Fotografia de Montevidéu em 2019 e eu vou dar a referência mais adiante. Essa história também foi negligenciada pela historiografia francesa porque ela é uma história de insucesso uma história de insucesso não só de um projeto de divulgação da Guerra de Pia mas de um projeto de uma expedição da Marinha Mercante que contou com o apoio do governo francês e depois teve mil problemas a bordo naufragou e ela acabou a própria história ficando relegada ao esquecimento. recentemente essa mesma historiografia francesa nesse ano agora mês passado inaugurou então essa exposição está sendo apresentada no Museu do Quebranli em Paris sobre os primeiros tempos da fotografia fora da Europa e a obra do Hercule Florence ou o nome do Hercule Florence não tanto a obra mas o nome e a invenção de um processo fotográfico aparece em destaque na cronologia mas eu escrevi um dos textos do catálogo sobre a expedição do Oriental e do Hercule mas ao chegar lá e ver o catálogo observei que a que a invenção do Florence continua cercada de exotismo e o trabalho do Boris negligenciado quer dizer omitido o que me deixou bastante decepcionada mas não surpresa acho que o Boris sabe também que já enfrentou isso muitas vezes então para concluir eu queria dizer que o Florence ele compreendeu com muita clareza que a arte de inventar é atravessada por disputas culturais e geopolíticas para usar aqui uma expressão do nosso tempo essa consciência foi decisiva para a imagem que ele construiu de si e da figura do inventor em suas memórias ele diz que é próprio do sistema industrial serem os inventores entregues a si mesmo e aí tem um dos trechos do que ele escreve então investindo na escrita de si e na comunicação dos seus inventos o Florence conquistou o reconhecimento desejado não tanto em vida como imaginava mas na posteridade o horizonte simbólico de todo homem de invenções no passado e no presente na ciência e nas artes o século XXI parece-me que já lhe faz justiça e é por isso que eu coloquei essa imagem que embora o nome seja muito anterior e não tem relação com essa ideia de justiça que eu estou fazendo aqui mas achei que ilustrava o que eu queria trazer sobre a sensibilidade do Florence para a arte de inventar e a importância desse aprendizado dele até hoje para uma consciência crítica sobre o que isso representa nas relações globais Obrigada Obrigada Maria Anice Ok nós temos algumas perguntas uma acho que são duas para a Yara que foram enviadas e também se alguém tiver perguntas se quiser encaminhando por favor o Antônio o Florianz pergunta Yara obrigado por sua linda exposição solicito seus comentários sobre a mescla de Hercur entre amante da natureza e da tecnologia que no longo do 19 perde seu equilíbrio para a última a tecnologia levando-nos ao desejo de submissão da primeira da natureza Sim Respondendo Eu acho que tem que ficar Estão me ouvindo? Tem uma coisa que é muito necessária que seja distinguida e diferenciada do ponto de vista epistêmico no final do século XVIII e o começo do 19 até meados dele esse nexo arranjado entre arte ciência ofício e eu concordo plenamente com o Rafael Cardoso desenho e eu acho que ofícios e técnica eles estão associados como um campo um modo de ser percebido não há uma fratura necessariamente de campos essa é a primeira coisa que eu acho que é fundamental que seja dita tanto é que a nossa sociedade auxiliadora da indústria nacional do qual o Charles Tonner é uma figura chave e muito próximo e o Hercúlio Florence também é muito próximo a ele é uma relação muito de amizade por anos entre eles é pensa nessa chave não há uma autonomização necessariamente da ideia de técnica eu pessoalmente como alguém que trabalha muito século XVIII ou XIX é um lugar de pesquisa para mim esse momento mas pensando muito o que é o século XIX e olhando essa produção imagética pelo menos no que toca o Brasil no eixo São Paulo Rio de Janeiro tomo muito zelo com o termo tecnologia eu acho que é alguma coisa que eu presto mais atenção como um problema do século XX que várias vezes em retrospectiva olha para trás e acho que a gente tem que se perguntar sempre como uma prudência metódica conceitual e política até ética muitas vezes o que é esse desejo de autonomização da tecnologia porque eu acho que justamente entender como ela é também processo cultural e prática cultural nos ilumina a pensar melhor sobre ela não acho que é um aquém de é justamente nisso que é interessante pensar então é só para explicar um pouco mais de onde que eu falo e que distinção é essa que eu faço para o período olhando sobretudo as dinâmicas da Europa do Sul no caso do final do século XVIII e começo do século XIX no Brasil isso é muito mais delicado do que uma certa compreensão de técnica tecnologia vingada nas tradições do que se compreende como práticas iluministas da Inglaterra da França da Alemanha eu tomaria esse zelo por pesquisa por já pesquisar e frequentar essa literatura e os acervos obrigada obrigada uma outra pergunta que eu acho que pode ser também dirigida a você Yara você imagina que Hercules pode ter incorporado técnicas e conhecimento usados pelos povos originários escravizados com quem teve muito contato eu não desimagino eu acho que essa é a minha resposta eu penso que essa é uma coisa que a gente ainda não prestou atenção mas eu acho que considerando a experiência do final do século XVIII e começo do século XIX nessas práticas de comoditização do mundo isso não seria incomum há um estudo muito importante do Dryton onde ele mostra para a gente que as formas de comoditização do mundo do final do XVIII do começo do século XIX devem muito a uma experiência numa ilha do Pacífico e essa discussão vai ser incorporada nos debates do mundo caribenho que é justamente uma literatura sobre como administrar fazendas e como fazer o mundo da comoditização vingar sobretudo com a segunda escravidão o historiador Rafael Marquez estudo isso com muito detalhe mas não só a gente tem uma literatura já bastante avantajada sobre isso com uma percepção ecocrítica de que essa mesma literatura bebeu e leu e se informou a partir das práticas dos trabalhos dos trabalhadores de forma de trabalho compulsório eu sei que é longo mas eu acho que especifica qual é a ideia então eu não acho que seria fora de órbita pensar nisso eu tenho um segundo tenho dois exemplos que eu posso dar sobre isso um é o Alexandre Rodrigues Ferreira para quem não sabe é a primeira grande viagem filosófica feita entre o Amazonas a entrada para o Belém vai ao Amazonas vem ao Mato Grosso entre 1783 e 1792 se eu estiver errada e que é uma grande documentação é importante dizer que desse material que é levado para o Palácio da Ajuda depois para Coimbra o Langsdorf conheceu a coleção de peixes que ele faz e é também a nossa primeira grande coleção etnológica então é uma é verdade a outra tinha sido feita pelo Pizarro e pelo Macraf agora estudada por Mariana Françoso ora é muito interessante pensar que o Alexandre Rodrigues Ferreira está medindo uma região fluvial uma passagem de rio uma mudança de geografia e a professora Melinda da USP mostra isso e aí é uma intervenção dos indígenas que estão como mediadores culturais com ele dizendo olha pegue um barbante e faça desse jeito e não desse outro que você está fazendo que você vai ter maior precisão no acompanhamento desse recorte topográfico eu acho que isso nos é um elemento para pensar o outro caso que eu conheço estudo um pouquinho acontece na Bahia Tropical na costa dela onde a gente tem um eu vou resumir a história antes de dar os nomes e tudo que eu acho que aqui cabe menos mas há um recolhimento de e catalogação de ervinhas a partir da frequência de várias comunidades indígenas dessa região que pós 1798 isso acontece um pouco temões já são vilas então é gente que é indígena que mora em vilas com câmaras inclusive as lideranças são indígenas e aí esse tenente que é responsável militarmente pela região está fazendo o levantamento das ervinhas faz um desenho super amador mas vai checar lá com toda a liderança se são aquelas as ervinhas de fato entendeu e se aquelas ervinhas tem aquela funcionalidade que ele está dizendo isso me leva a pensar que é possível pensar sim nesses trânsitos interétnicos interculturais e não acho que é à toa que um viajante experimentado como a Adriana Toné isso a Maria da Costa sobrenome como é o segundo nome dela Maria de Fátima Costa desculpe me escapou a Maria de Fátima Costa mostra o quanto ele é um viajante experimentado quando ele é incorporado a Langsdorf ele tinha essa noção muito clara de que esses diálogos postos eles são lugares de precisão inclusive me parece de coloração porque não acho que dá para a gente pensar essa altura do campeonato que os ameríndios não são grandes experts em cores sim e que esses povos originários têm suas práticas próprias de obtenção de cores com as quais podem estar em diálogo no caso que tem o Pedro Caldeira que é o responsável pelo Museu de Ciências da Universidade de Lisboa eu recomendo a toda a gente porque é um museu do século XVIII está intacto você enxerga o que é tanto na química quanto na história natural ele diz uma coisa impressionante eles têm uma peça que é uma reserva de uma peça de um peixe conservado no escuro a recomendação já vem que tem que ser conservado no escuro esse é o meu terceiro caso eu sou apaixonada por ele não consigo pensar além ele fica conservado no escuro é uma peça recortada é um peixe recortado só que de um grau de luminosidade impressionante que eles não conseguem decifrar como é que é essa materialidade motivo pelo qual se pensa que é um lugar de intervenção interétnica na coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira que tem 200 anos então eu acho que é muito interessante a gente ter isso como não só como uma margem mas como uma possibilidade instrumental dos nossos dos nossos reflexões por isso que eu acho que ela é também partilhada nessa dimensão eu acho obrigado Iara tem uma pergunta que eu acho que para vocês duas que veio pelo chat pela Iris Cantor uma curiosidade a ideia de arquivo a Cuflur Hans chegou a criar um método de catalogação das suas imagens uma sequência preensível ou numeração Iris querida beijos 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 a minha mãe não está assistindo sim e fico feliz que a sua esteja tranquilizada isso é muito importante Iris eu acho que o formato caderno indica o caderno de alguém que esteve em expedição com o Langsdorff que os cadernos são bem organizados e alguém que tenha noção de que documentar é importante eu acho que essa é uma coisa muito necessária eu acho que nós não avançamos ou conhecemos pouco como a família e pelos relatos que eu tenho muito pulverizados que a gente vê não que eu tenha que está pulverizado na documentação parece ter sido um papel muito feminino da Carolina das netas das bisnetas de boa parte da guarda desse material não da negociação necessariamente a negociação que é feita no Museu Paulista é feita por homens mas a negociação mas a guarda desse material muitas vezes parece estar em mãos das mulheres dentro da casa e eu acho que esse é um elemento importante que talvez a gente possa perguntar se interessar ouvir melhor é por que eu digo isso porque no Museu Paulista uma parte das peças que existem em relação a Itu que foi incorporada como Museu Republicano ele é negociado pelas mulheres as esposas as viúvas as filhas as sobrinhas dentro desse museu e não à toa com muitas peças domésticas por outro lado algumas negociações são levadas desta mesma região então notem estou falando da mesma região Limeira Sorocaba Itu Porto Feliz Campinas Piracicaba onde várias dessas mulheres que herdam negociam muitas vezes com Afonso de Escanhal Toné isso me parece possível de ser considerado como formas de continuidade da coleção antes de alguns dos seus processos de institucionalização agora que o Florence quis documentar e deixar em lugares onde pudesse ser rastreado eu não tenho dúvida Bom a Iris também é uma amiga eu não vou responder exatamente essa questão mas eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante comentar sobre a documentação do Florence porque ontem acho que foi a Ariadne que comentou uma coisa é que com essas pesquisas com a divulgação do trabalho dele mais imagens podem aparecer podem vir chegar até nós eu acho que claro isso é sempre uma esperança eu também tenho muita esperança que alguns daguiótipos da expedição do Oriental apareçam aí em algum sótão lá na casa de algum aristocrata francês que tenha participado da expedição mas eu queria dizer que ainda há trilhas mais certas mais seguras para a gente percorrer em busca de alguns documentos relacionados ao Florence uma delas foi a que o Thierry Tomás me deu agora no início do ano de um palpite sobre uma documentação no Chateau de Vincennes no Serviço Historique de la Marine de um dossiê que poderia ser do pai do Florence estava lá identificado como Armand Florence mas na verdade era a capa do dossiê escrita muito posteriormente e era Arnaud Florence uma grafia com duas palavras que podem ser confundidas e lá estava todo o dossiê da vida profissional do Arnaud Florence e que vai iluminar muitos aspectos da influência paterna sobre o Florence não influência direta porque ele morreu quando o Florence tinha três anos mas influência indireta porque a gente sabe o quanto as memórias dessa figura paterna são revividas na criação de um filho mas existem outros caminhos por exemplo mesmo nessa documentação que eu encontrei no centro dos arquivos diplomáticos o que está lá é uma correspondência do Florence para o ponto A o embaixador francês e uma indicação de que o embaixador encaminhou a correspondência do Florence e os exemplares da poligrafia para o ministro da indústria que é um outro fundo documental muito extenso e complexo que eu enfim não tive a oportunidade de pesquisar mas acho que o Thierry e outros que pesquisam mais especificamente o Florence pode ser que encontrem porque isso é bem organizado na França exatamente nesse outro fundo do ministério da indústria ou a correspondência entre os ministros em que se encaminha que o ponto A encaminha a documentação do Florence então acho que assim seminários como esse e os estudos que tem saído vão certamente fazer aparecer muita coisa ainda sobre o Florence uma última pergunta de microfone por favor estou recebendo bom dia meu nome é Rafael Rádio do comitado Giuseppe Rádio eu quero agradecer as duas palestrantes de hoje pelas informações aqui prestadas e fiquei muito impressionado Yara com uma colocação que você fez em relação às cédulas monetárias nós fizemos um levantamento através da Academia de Ciências da Baviera através da Expedição Austríaca e nos relatos de Marx onde o professor Marcos Wesch escreveu um artigo sobre o sistema financeiro no Brasil no tempo das expedições e ali nós constatamos de que no Brasil essas expedições para fazer câmbio e também o problema da inflação na época era enorme então coincidentemente nós estamos em um instituto que tem a sua origem no setor financeiro e bancário e considerando as suas posturas não seria interessante averiguar perante ao arquivo nacional assim como o museu de valores em Brasília no Banco Central porque o Brasil foi o primeiro país nas Américas a imprimir moeda papel então não seria interessante fazer uma pesquisa nesse sentido de aprofundar de como se houve e quando houve a inserção dessas imagens em células e qual a participação do Hércules de Florence uma vez que conforme os seus relatos houve uma consideração e uma previsão nesse sentido professor Rogério Arruda tem trabalhado com essas relações entre imagens e moedas no século XIX pensando inclusive o problema do falso e os processos de falsificação eu acho que ele tem feito isso de forma muito primorosa e acho que isso colabora melhor entendeu do que eu avançar por aí diretamente porque embora o Hércules quisesse nunca virou moeda nunca foi usado implementado como política de monetária pelo menos que eu tenha notícia e certificação para a região de Campinas que foi o que eu estudei onde eu verifiquei se ela chegou a ser usada na região isso a gente não tem notícia verificando a câmera local e um pouco do acervo do arquivo do estado de São Paulo tá obrigado Obrigada.